O caso está sendo investigado no 23º distrito. No entanto, a nossa equipe não encontrou o delegado titular e nem o chefe de investigação para falar sobre as primeiras investigações. Os dois rapazes que chegaram numa moto, inclusive sem capacete, estacionaram o veículo aqui, entraram com o revólver em uma das mãos e sem falar absolutamente nada, dispararam contra o vendedor de joias do Ceará e contra a proprietária do estabelecimento. A comerciante, que já tinha colocado à venda o comércio e a casa, Aurenice Alves, viveu momentos de pânico nessa noite de terça-feira. Ela mostra a marca da bala que pegou de raspão no braço esquerdo dela. Com muita coragem, ela fala e mostra como tudo aconteceu. Eu estava aqui, ele estava ali, um fez zero a volta, aí um ficou na moto e o outro ficou no carro, logo com o revólver assim, logo, atirando, atirando e pronto, acabou tudo. Eu entrei aqui na porta e o rapaz estava assim, rolando aqui. E me acompanhou. O rapaz. Que estava assim com coisa na perna. O rapaz é um vendedor de joias, é isso? Vendedor de joias. É do Ceará, ele? Do Ceará. Ele sempre vem aqui, nessa região, ele? Ele vem assim de dois em dois meses, que ele deixa as joias para a gente vender e depois ele vem entregar o brinde da gente. Certo. E aí vai embora. Então, isso foi onde ele veio para me trazer as joias. Sorte de vocês dois, não foi? Foi. O vendedor e da senhora. É, porque se o vendedor fez alguma coisa, eu não estava sabendo que ele tinha feito alguma coisa para de momento. Ninguém está lhe ameaçando? Não, ninguém está. Tem alguma ameaça para a senhora? Não, o que eu estava sabendo é que tem ameaça, não. Só estou, amanhã mesmo eu tenho audiência, mas um rapaz ali, mas eu não tenho nada, não. Ele estava ficando nu, estava fazendo umas coisas para mim. Mas eu não estou dizendo que foi ele que mandou fazer comigo, não. Só sei que nós estamos na justiça do Norte, ele está com muita ódio de fim. Para resolver, não é? É, mas não sei não, foi de repente.